O juiz federal Sérgio Moro deve ouvir nessa tarde os executivos da empresa Odebrecht e Huberto Silva, Márcio Faria e Rogério Araújo. Eles são testemunhas de acusação contra o ex-presidente Lula. Nesse processo, o Ministério Público Federal denuncia o ex-presidente de ter recebido da Odebrecht um terreno para construir a sede do Instituto Lula e um apartamento em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, em troca de facilidades para adquirir contratos com a Petrobras. Esses três executivos também foram convocados pela defesa do ex-presidente da empresa Marcelo Odebrecht.